Aí ó, Cidadeiro Carvalho, Itaquera, Vila Regina, lá chovendo ó, hoje é sábado 2022 É, mês 3, é aí ó, a data eu não levo hoje, deixa eu ver aqui, 2h58, hoje é 5 de Março, 2022 Curta, comenta, compartilha aquele like maroto, PIVA Filmmaker, meus 2 canais extra é PIVA News e PIVA Cinegrafista PIVA Cinegrafista PIVA Nicle PIVA PIVA Obrigado.